Saudade, palavra gasta, mas que define um sentimento, uma dor. Um lamento inspirador a ti, sonhadores e poetas, sentimento que nos enlaça a dor vivente. Que é no coração a semente de todo o nosso amor e saudade. Um jardim precisa de flor, como um castelo precisa da dor. Sim, eu preciso de amor em cada minuto do dia. Amém.